Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês como eu finalizo o meu cabelo Caso vocês não tenham visto, aqui no canal tem um vídeo mostrando como é que eu lavo o meu cabelo E hoje novamente eu fiz hidratação capilar, que é o que eu mais utilizo no meu cabelo Porque o meu cabelo ele é super ressecado, então é o que eu mais faço pra poder ajudar com que tenha um equilíbrio nesse ressecamento Que com a hidratação capilar ele vai repor a água ao meu cabelo, então vai dar essa equilibrada aí Então eu fiz aquela lavagem usando o mesmo processo Então agora veja só como é que eu finalizo Começando, meu cabelo já tá quase seco, tá um pouquinho molhado, eu deixo secar da forma que eu achar que tá melhor pra passar o produto Eu deixo em 5, 10 minutos, normalmente eu não conto, mas eu acho que é nessa faixa Então eu vou partir o meu cabelo ao meio, ele já tá partido, como vocês sabem, eu parto durante a lavagem Eu já utilizo, né, esse negócio de cabelo, que esse aqui eu paguei 50 centavos, esse aqui 30 centavos Depende do local onde você comprar, mas tem lugar que você vai achar mais caro Vou prender aqui esse lado, que eu vou começar pelo outro lado Com a piranha maior, e aqui eu vou partir ao meio novamente Como eu falei a vocês em um vídeo que eu começo a finalização passando óleo Então eu utilizo ou essa cera, que é a brilhantina Ou o óleo, que é esse daqui ó Eu tô deixando assim de cabeça pra baixo porque ele tá finalizando Então eu escolho um dos dois, o óleo de corpo que eu já mostrei a vocês da abelha rainha, só que o meu já terminou Hoje eu vou usar esse daqui, este óleo Dá o mesmo efeito os dois, esse aqui eu deixo o cabelo mais macio E vou aplicar no cabelo, então essas mechas grandes assim ó Eu aplico, não gosto de aplicar muito não Aplico, se eu achar necessidade eu posso partir ao meio e passar novamente Depois de ter aplicado o óleo eu vou pegar o cabelo aqui Eu vou dar mais uma partida pra começar a passar o creme E o creme que eu utilizo é o Yamaster Office, esse daqui do amarelo ou rosa Atualmente eu estou usando esse de amarelo Agora já voltei com brinco né, que eu tinha esquecido e eu odeio ficar sem brinco E como é né, vocês sabem que eu só pinti o meu cabelo durante a lavagem Então agora é o momento que eu vou passar os dedos pra poder formar os cachos Essa parte aqui do meu cabelo ele é mais crespo do que a frente Então os cachos dele são diferentes, são mais fechadinhos Outro creme que eu vou utilizar é esse daqui da Nutri Hair Nem todo mundo gosta, eu não sou uma pessoa que eu faço lopo ou lopo, então não olho essas coisas Já tá finalizando, só coloco um pouquinho na minha mão, acho que eu apliquei até muito E vou aplicar aqui ó, porque ele ajuda nos cachos Tem vezes que eu utilizo somente o Yamasterol e tem vezes que eu uso com ele Então hoje eu tenho necessidade de usar ele Vou pegando aqui umas mechas fininhas só pra ajudar mais ainda nos cachos E agora que eu já apliquei, outro produto que eu vou passar é o gel relaxante da Capsulin Coloco somente um pouco na mão, ele vai ajudar Eu posso aplicar depois ou agora né Eu não tenho uma ordem, as vezes eu coloco durante como este momento As vezes eu coloco depois que eu termino todo o cabelo Mas eu não tenho uma ordem certa não, na maioria das vezes eu faço assim Agora eu vou pegar outra mecha e vou fazer o mesmo passo a passo Essa parte já é mais cacheada do que a outra Por isso que eu digo a vocês que meu cabelo é uma mistura de cachos Já formou os cachinhos Preciso, adoro essa parte gente Esse aqui eu já não estou sentindo a necessidade de aplicar o Nutri-Ray Então eu já vou passar diretamente o gel da Capsulin Coloco um pouco e vou passando Agora eu vou unir aqui os dois Com a mão assim mesmo Olha só meus cachinhos Vocês nem estão vendo aí os cachinhos nem fica tão Pois ele vai ficar mais definido quando ele estiver seco Agora eu só prendê-lo Agora que eu cheguei aqui na frente eu parto ao meio Daqui pra cá Aí eu já vou começar de trás Vou aplicar mais que eu não parti direito Pronto, agora é só prender aqui Vejo que preciso de mais óleo, então aplico E vai ser o mesmo processo Se eu sentir necessidade eu coloco o produto da Nutri-Ray Mas provavelmente eu não vou sentir que os cachos aqui são mais abertos E vai ser o mesmo processo Finalizei esse lado Agora eu vou soltar aqui pra mostrar a vocês Como que ele fica Olha só, ele fica super encolhido Aqui abaixo que é a parte que não tem tantos cachos assim Então ele vai secando e os cachos vão se formando Vão se desenvolvendo melhor O cabelo costuma ficar branco sim, mas depois some Aí depois eu vou arrumar aqui Vou fazer um penteado Aí ele vai coisar melhor Aí aqui abaixo, se eu sentir necessidade Eu aplico mais um pouquinho de creme Porque aqui não firma Aqui os cachos são 4A Aqui os cachos são 4C, 4B Um desses cachos aí Que são super crespos Meu cabelo é super crespo aqui abaixo E aqui ele vai se formando Agora eu vou passar pro outro lado Que vai ser o mesmo processo E aqui ele vai se formando E aqui ele vai se formando E aí E aí E aí E aí E aí E aí tempo você gasta pra poder fazer sua finalização? Umas meia hora, gente. Como eu tô gravando meia hora, não, né? 20 minutos. Como eu tô gravando vídeo, eu gastei aqui uns 40 minutos. Então vamos lá fazer o penteado. Eu vou fazendo o penteado e eu vejo que precisa de mais creme porque aqui, ó, tá seio. Então eu vou passar mais creme ou gel da Capsulin. Agora que eu finalizei o cabelo eu vou passar o pente-gafo, né? Pra dar um volume nele e depois eu faço o penteado que eu quero com o misto. Tem vezes que eu utilizo com o volume mesmo do meu cabelo dependendo do penteado que eu vou fazer. E tem vezes que eu coloco o volume com o pente-gafo. Depois de finalizar o meu cabelo eu fiz esse penteado aí que vocês viram, um pouco de detalhes. Eu não sei se tem vídeo aqui no canal mostrando como é esse penteado, mas é só aplicar o mist aqui do lado e aqui deste lado porque meu cabelo tá perdendo a graça de ficar no black. Ele tá querendo baixar já, então aqui eu tenho que colocar o misto pra poder segurar ele e dar esse volume que eu gosto aqui porque senão ele fica caído aqui, assim igual aqui na frente, ó que já tá querendo ficar assim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que eu tenha explicado bem. Essa é a forma que eu finalizo o meu cabelo sempre. Muito raro eu fazer fitagem que é, no caso eu faço uma finalização misturada com fitagem onde eu vou penteando com os próprios dedos o meu cabelo. Como vocês viram eu só utilizo, o único pente que eu utilizo é o pente-gafo porque eu penteio e desembaraço o meu cabelo durante a lavagem. Você pode daí jogar aí na internet finaliza fitagem que você vai ver como é o processo caso você não tenha conhecimento mas fitagem é você fazendo por mechas mais finas e vai passando o dedo como eu faço finalização normalmente quando eu faço a minha lavagem eu pego uma mecha grande e vou fazendo assim com os dedos porque assim que vai acontecer ele vai separar mais os meus cachos formar, desenvolver melhor os cachos porque quando a gente vai pagando passando assim os cachos ficam meio doidos eu já fui dessas, né de pegar o meu cabelo juntar tudo e passar o dedo e não ficar os cachos tão bonitinho assim, né porque assim os cachos ficam mais soltos mais bonitinhos, mais à vista mas, né adoro fazer assim, gente então normalmente eu lavo meu cabelo ou uma ou duas vezes na semana isso vai depender muito do que ele estiver pedindo se ele estiver muito sujo vai ser duas vezes se ele estiver menos é uma vez na semana então depois eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando como é que eu cuido ele eu dou ele correr pra ele durar uma semana ou quase uma semana uma semana não alguns dias assim que eu ainda nunca parei pra contar né mas acho que é uma semana mesmo, né gente porque normalmente eu lavo meu cabelo sábado ou quinta-feira domingo mas atualmente eu tô lavando mais duas vezes na semana então aí tem alguns cuidados que eu faço pra permanecer ele, né pra poder ele durar mais dias pra não precisar todo dia ficar passando creme no cabelo, né eu tenho alguns processos que eu gosto de utilizar pra não ficar passando creme todo dia então esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau, tchau e até mais tchau tchau Tchau, tchau.